Marretão, eu tô aqui no mamamarretão e eu vou te dar uma mamarretada, cuidado comigo porque eu tô uma fera, marretão Galera, começou aqui e eu sou a Marretão, marretão panda E pessoal, eu vou jogar aqui no mapa novo, meu Deus, eu tô muito ansiosa porque eu nunca joguei no mapa novo Então, vamos lá, pessoal, ai meu Deus, eu tô super perdida Que mapa top, gente, mapa muito top E agora, eu não sei onde é que é as coisas, ó, achei um PC Ah, aqui eu tô dentro do avião, tá, já me achei Gente, eu não sei bem onde é que ficam os lugares, então, capaz aqui da pessoa perder Calma, essa porta não dá de abrir? Não Gente, vai ser muito ruim essa partida, eu vou te precisar de muita sorte Nossa, eu já achei outro PC Achei PCs e não achei pessoas Ali, alguém errou Quem errou? Opa! Você fechou a porta na minha cara Você fechou a cara na minha porta Não Tem, tem, pá Dei uma marretada Venha cá Vamos prender ela num potinho O problema é onde tem potinho ali, achei Gente, vamos lá aqui Prendi A Larissa Flower Nossa, tem uma câmera filmando tudo aqui, gente Tá, eu não vou ficar guardando o caixão, né? Porque senão Ela não perde vida Mas eu vou ficar de olho se ela não vai ser pego Quer dizer Se não vão soltar ela, né? Porque senão, né? Não tô afim de voltar lá, né, galera? Tá Tomara que ninguém salve ela Enquanto isso, eu vou procurando mais pessoas Tá Tá, tá congelado ali Opa Vocês ainda fecham a porta na minha cara Ih, gente Vou pegar ela de volta Tadinha Ela não conseguiu abrir a porta Moça Eu sei que você está aí Pá Opa Gente, agora Onde é que tem pote aqui? Onde é que tem pote? Cadê o pote? Cadê o pote, galera? Cadê o pote? Ai, meu Deus Eu vou correr Aqui Uou Boa 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 E agora? Tá Ela foi soltar Opa Eu vou Eu vou Chegar de surpresa E dar um Uh Gente, quem salvou ela? Tá Eu vou colocar na sala que ela estava Não vou colocar aqui nessa sala E, gente Minha voz está falhando Porque eu estava gripada E eu ainda estou me recuperando Ai, vocês vão ficar nesse salva-salva aí Eu vou Eu vou pegar de novo Pá É a marletada da panda aqui É a marletada Quer ver que o outro foi salvar ela? Tenho certeza Ó Falei E agora? Eu vou pegar ela de volta Porque eu vi ela saindo Opa Ih Gente, eu vou ficar assim Nesse pega-pega Com os dois E tem uma pessoa que está salvando Que eu ainda não sei quem é Mas já já a gente descobre Ai, gente Bora lá Aqui Ai, socorro Me perdi aqui por um segundo Ah, tá Vocês vão salvar, é? Ah, é você, menininha Que anda salvando aí o povo? Agora Agora eu vou te prender É Gente Tá E a Larissa congelou Beleza Menos um Opa Menininha tentou se esconder Não deu certo Por quê? Porque eu sou uma panda E você não pode esconder Coisas de pandas É o quê? Achei um pote Ih Ganhei, galera Deu boa aqui, gente Ganhei Aqui, ó No mapa Do aeroporto, gente Primeira vez jogando aqui No mapa do aeroporto E eu consegui ganhar Então Bora lá Pra próxima Galera Começou aqui E estamos no mapa normal Né E eu sou survivor Então Bora lá Aqui, ó Rasquear Eita, gente A menina teletransportou, hein Tô com medo A laripanda E o tubebr Teletransportou, gente Ai Será que fui eu que errei? Mas eu juro que eu cliquei Oxi 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 Eita Gente, ela tá muito lagada E ela se escondendo no armário Tudo bom? Ok Ok Ela tá muito lagada Tadinha É Ela tá muito lagada A besta já aparece por aqui A ferra A ferra do marretone Gente, quando eu falo marretone Eu não sei porque eu lembro Chocotone Chocotone Ih Me lembra Natal Ih Ai, misericórdia Corre Ai Passei Ufa, gente Meu Deus Céu Levei um susto Mas estamos salvos aqui Vamos ajudar esse menininho aqui a terminar Esse menininho tá meio pálido, gente Acho que é de tanto hackear Eita, Lari Vamos salvar a Lari Bora salvar a Lari Lari, Lari Ok O marretão não vai sair não Pera Ok Tá Ele tá de vigia E agora eu abro Uou Ai, socorro Ah, não Ele me bateu E eu dei de cara no chão Por que você quer me prender? Pra ele ser a menininha que tu bateu primeiro Ai, gente Meu corpite aqui jogado Calma Será que eu não passo pelo buraquinho? Ah, fecharam a porta Me salva alguém, por favor Por favor Não Ele tentou me salvar, gente Não Vem, menininha Eu sei que você tá largada Mas você consegue Gente, gente Gente, gente Gente, gente Ufa, 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 ufa Iiii Tá Gente, e agora? Nossa Ele fez Derrubou todo mundo ali na sala Tá Eu vou esperar ele sair Pra eu poder entrar Porque senão ele vai me derrubar Ou não Ai, que raiva, gente Porque tem uma pessoa Arracando lá na frente dele Ele veio de atrás de mim Beleza Beleza Gente, essa partida vai dar ruim Eu tenho certeza Meu Deus Nossa Ele parou Ele parou Ele parou Nós temos de eu fugir Não 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 Ah, fi Me prender do pote Me tira do pote Eu vou ligar pra emergência da batata As batatas As batatas Olha Olha, você vai ver o poder das batatas As vão vir aqui Vão te batatar Cuidado, hein Gente, ele fica aqui guardando caixão Mas ele Eu não sei se vocês sabem Que tipo, não perde a vida Beleza Eu vou ficar aqui, ó Congelando Estou virando um panda congelado, gente Picolé de panda Será que é bom? Vem Isso Boa Obrigado Thank you Next Next Thank you Gente, tô afogada aqui É que eu estava gripada, né? Estou aqui tossindo Tô que nem uma veia É o que? Thank you Next Next Thank you Tomara que tenha um PC Aqui Achei Thank you Next Next Thank you Tá, parei, gente Estou cantando muito Ariana Grande Ai, cliquei Bora lá Terminar este PC Será que a gente consegue, gente? Eu não sei se a gente consegue Começou a chover Espero que não deixem ouvir do barulho da chuva Ai, gente Eu preciso Eu queria terminar um PC pelo menos Mas eu acho que vou ter que lá salvar Tem muita gente Tem muita gente perdendo vida Ai, gente Vou ter que lá Não Não Não, 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 não Não congela Calma Eu preciso As duas Larissa, gente Ai, meu Deus Aqui Qual que tá aí mais? Preciso Eu não sei qual que é qual Tomara que seja essa Boa Escolhi a seta Ui 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 Opa 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 Ai, por favor Porta, por favor Eu fechei na cara dela Desculpa, menininha Não deu Não rolou Ai, gente Agora Ai, eu já vou salvar ela Eu já vou salvar Ah Beleza, gente Morri Morri aqui Tô jogada no chão Ele vai me prender Ou não Mas já tem alguém pra me salvar Tá, ele não sabe Onde é que ele vai me levar Ué Tudo bom O que aconteceu Eu tô sendo arrastejado Aqui embaixo Boa 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 Por favor Que ele não se lembre de mim Eu quero salvar ela, gente Ela tá com muita pouca vida Tá 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 Não tem ninguém aqui Não, 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 não Ui Corre Corre, corre, corre Ai, ele prendeu Ele prendeu Gente, eu vou vendo se tem outro PC por aqui Enquanto isso Ai, gente Agora E agora E agora E agora Não tem PC aqui também Galera Tá todo mundo aqui reunido Pra hackear E, meu Deus Alguém errou Ai, ela tá incomodando o menino Lari Meu Deus, gente Eles tão brigando pra quem hackeia Tá, tá, tá Vamos logo pra porta Antes que ele apareça aqui, gente Coisa que eu acho muito fácil O bom que tá todo mundo junto Ai, gente Que bonitinho Ih, volta Volta Volta, galera Ele tá ali Calma Gente, que susto A gente indo ali Bem feliz Pra porta Ai, vamos escapar, né Daí A gente dá de cara Com o marretão Meu Deus Vamos aqui pra outra porta Vamos lá, galera Tá abrindo a porta aqui Tá Eu não sei se eu vou Ai, gente É que um vai ficar pra trás Tá, eu acho que ele vai conseguir, gente Será que ele vai conseguir? Ai, eu vou escapar Marretão Vem, 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 vem Não Ai, tá Eu acho que ela conseguiu Ufa, gente Eu pensei que ela ia ser pega Aê, pessoal Conseguimos E... Pessoal Eu vou ficando com o vídeo de hoje Por aqui Se vocês gostaram Deixe seu like Pandástico Me siga no Instagram Na TachapandaOficial Um beijo aqui pra... Pro André Pra Laripanda Pra Larissa Pro Robloxian E pra também Pra Letícia Que tava jogando aqui comigo É isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau